E o som do favela estourou, e muitos me perguntaram onde eu tô No armário a Oakley chegou, e a AXR voou Já tá reservado o famoso cavalo gelo de coco, quero ver Que hoje tem baile na leste, vamo de lacoste E o som do menor, representou a quebrada Vai dia de maile, avisa que é show de graça Tem várias golpistas que querem uma oportunidade É poucos que eu ando, é só uma de verdade, porque Menor Favelado, caralho Menor Favelado, super enjoado, realizando sonho do passado Menor Favelado, enjoado, realizando sonho do passado Menor Favelado, enjoado, realizando sonho do passado Menor Favelado, esse é o Didi BH, doco da porra E o som do favela estourou, e muitos me perguntaram onde eu tô No armário a Oakley chegou, e a AXR voou Já tá reservado o famoso cavalo gelo de coco, quero ver Que hoje tem baile na leste, vamo de lacoste E o som do menor, representou a quebrada É dia de maile, avisa que é show de graça Tem várias golpistas que querem uma oportunidade É poucos que eu ando, é só uma de verdade, porque Menor Favelado, super enjoado, realizando sonho do passado Menor Favelado, enjoado, realizando sonho do passado Menor Favelado, enjoado, realizando sonho do passado Menor Favelado, enjoado, enjoado, enjoado em cima do passado Obrigado.